Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, está começando agora o nosso momento de oração, oração pelos necessitados. Você que necessita de oração, vai entrando nesta transmissão, vai entrando neste vídeo e vai colocando aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração, que daqui a pouquinho nós estaremos apresentando diante de Deus, porque cremos na existência de um Deus poderoso, que realiza o impossível na vida daqueles que acreditam, na vida daqueles que creem. Você crê? Você crê que Deus pode curar? Você crê? Você crê que Deus pode libertar? Você crê? Você crê que Deus pode restaurar? Você crê que Deus pode abrir porta onde não tem parede? Você crê que Deus pode fazer o impossível? Quando todos estão dizendo que acabou, não dá mais certo? Você acredita? Eu creio. Em tudo isso que eu falei agora, eu creio que Deus pode fazer muito mais, muito mais, muito mais, daquilo que pensamos e pedimos. O nosso Deus é imenso. O seu poder é incalculável. O seu poder é incalculável. Ele é poderoso, ele é grande, ele é fiel. E por isso, eu estou aqui. Porque talvez você estava aí, sabe, já desistindo de tudo, com a mente dividida, sem saber se você continua com a esperança ou se você desiste de uma vez por toda. Eu estou passando aqui porque o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui até você para te incentivar, incentivar a acreditar em um Deus que faz o impossível e fazer com que você venha continuar buscando. Se você não estava buscando, que você passe a buscar, porque você vai ver, você vai ver que o milagre vai chegar, que a providência vai chegar, que a libertação vai chegar, que a restauração vai chegar, que a transformação vai chegar, porque isto é a vontade do Senhor. Antes de orarmos, eu quero dizer que dia 8 de novembro, você que é do estado do Goiás, dia 8 de novembro, atenção, estarei na cidade de Goiânia, na Igreja Assembleia de Deus Crimeio Oeste, ministério Chequená, a igreja fica na rua Ministro Guimarães Natal, quadra 26, lote 15, no setor Crimeia Oeste, a partir das 19h30, não perca. Você é do estado do Goiás, faça a sua caravana, você é das regiões próximas, vem estar conosco. Você é das cidades próximas de Goiânia, faça a sua caravana, de familiares, de amigos, e venham todos adorar o Senhor conosco, vai ser uma grande bênção para a glória de Deus. E no dia 15 de novembro, estarei no Rio de Janeiro, você é do estado do Rio, estarei na igreja Creia e Vive em Jesus, que fica na rua Araticum, número 260, no Anil, Jacaré, Paguá, Freguesia, a partir das 10h da manhã. Irmã, você que é do Rio de Janeiro, anote aí na sua agenda, se programe e venha cultuar o Senhor conosco. Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? Meus irmãos, antes de entrar aqui, eu pedir a Deus uma palavra. Daqui a pouco a gente vai estar orando. Eu pedir para Deus uma palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se não tiver fé, não tem como agradar o Senhor. E a Bíblia, ela mesmo nos dá a receita de como obter fé, ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração alguns versículos. Aqui no livro de Nemias, capítulo 1, versículo de número 1 a seguir. Eu quero ler alguns versículos com vocês. E eu quero que você venha prestar bem atenção. Enquanto isso, vai deixando o seu pedido de oração. Se você sentir no coração de compartilhar com alguém essa transmissão, compartilhe esse momento no seu Facebook, nos grupos do Facebook. Convide alguém. Amém? O versículo de número 1, do capítulo 1 de Nemias, ele começa assim. As palavras de Nemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus nos céus. Jerusalém, meus amados irmãos, era onde estava concentrado o povo de Deus, o povo de Israel. Era ali onde Salomão construiu o templo para o Sengor. Era uma cidade admirada. Era uma cidade que os outros reinos da época respeitavam. Porque Jerusalém era uma cidade belíssima. Só que, houve uma falta de vigilância. E essa falta de vigilância fez com que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, viesse entrar na cidade, saquear a cidade, destruir o templo e queimar os muros. A cidade que, outra hora, era bela. A cidade que, outra hora, era uma potência, era respeitada. Agora, é motivo de chacota, de desprezo e de desdém. Só que, o tempo passa. O tempo passa. E, Ciro, o rei, assume a Babilônia e permite o povo voltar para Jerusalém. O povo volta, começa a reconstruir o templo e consegue reconstruir. Com muita dificuldade, conseguem reconstruir o templo. Só que, os muros ainda estavam fendidos e as portas queimadas. Um belo dia, Nemias está em Susã, na fortaleza. E veio alguns de Judá, lá de Jerusalém. E, quando Anani chega, e alguns de Judá, Nemias, todo empolgado, pergunta como é que estão os nossos irmãos? Aqueles que sobreviveram. Aqueles que voltaram do cativeiro babilônico. Como é que eles estão? E, Anani, olha para Nemias e responde a ele. Olha, os irmãos estão bem. Mas, os muros ainda estão fendidos. E as portas dos muros estão queimadas. Naquela época, uma cidade sem muro, sem um muro bom, era uma cidade desprotegida. O inimigo tinha facilidade de entrar. O inimigo tinha facilidade de entrar na cidade. Era uma cidade que ficava à mercê do inimigo. E os muros da cidade de Jerusalém estão fendidos, ou seja, com várias brechas. O templo, eles haviam reconstruído. Mas, a cidade tinha brechas nos muros. As portas estavam todas queimadas. Então, o inimigo tinha acesso com facilidade. Quando Nemias ouviu essa notícia, ele se entristeceu muito. Aqui, no versículo de número 4, diz que quando ele ouviu essas palavras, ele assentou e chorou. E lamentou por alguns dias, e jejuou e orou perante o Deus dos céus. Eu quero que você, nesse momento, pare para analisar. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Hoje, eu e você, nós somos a Jerusalém de Deus. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. O templo, o Espírito Santo, habita em nós. E eu quero, nesse momento, que você venha prestar bem atenção. Quanta Jerusalém. Quanta Jerusalém. Que foi admirada, aplaudida, respeitada. E agora, por conta de uma falta de vigilância, o inimigo conseguiu entrar e destruir, saquear, roubar a presença de Deus dessa Jerusalém, do templo. Derrubou os muros, queimou as portas e agora, essa Jerusalém, que outra hora era admirada, respeitada, agora é motivo de chacota, de desdém, julgamento. Mas, ainda tem nemias. Ainda tem nemias que, ao ouvir a respeito da condição que essa Jerusalém se encontra, em vez de rir, julgar, desdenhar, chora, jejuma por ela, ora por ela, aleluia, ora por ela, diante do Deus, vivo de Israel. Eu quero te perguntar, nesse exato momento, você tem sido aquela pessoa que desdenha, chacota, julga, aquela pessoa que era uma benção na igreja e agora, por falta de vigilância, o inimigo acabou entrando, acabou destruindo, acabou roubando a presença de Deus de dentro do templo, acabou queimando as portas, destruindo os muros desta Jerusalém, ou você é um nemias que, ao ouvir falar que essa Jerusalém outra hora foi uma benção e agora está em ruínas, é capaz de jejuar por ela e orar por ela, chorar por ela, e se dispor a ajudar a reconstruir esta Jerusalém. O Senhor hoje, Ele me chama, Ele te chama para jejumar e orar por alguém que caiu, por alguém que outra hora foi uma benção e hoje está em ruínas. Deus te chama, aleluia, mas você pode dizer, mas Deus, o que que eu vou fazer? eu nem sei por onde começar, desça para a oração, como nemias desceu, ele foi para a oração, eu creio que no momento que ele ouviu falar que os muros de Jerusalém estavam em ruínas ainda, eu creio que nemias não tinha uma solução imediata, ele foi para o joelho, ele foi para o joelho, ei, Deus não me chamou e nem te chamou para fazer vista grossa diante de tanta Jerusalém que hoje estão em ruínas, aleluia, tantos templos que hoje estão saqueados em ruínas, e quando eu falo templos, eu não estou falando de templos por mãos humanas, porque o Espírito Santo de Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, o Espírito Santo de Deus habita hoje dentro, aleluia, de mim e de você, de mim e de você, de mim e de você, e se eu e você não vigiarmos e orarmos o tempo todo, o inimigo é capaz de entrar e destruir, saquear o nosso templo, aleluia, saquear o nosso templo, e se faz necessário, aleluia, que Deus venha usar um nemias para ajudar, ajudar esse templo que foi saqueado, ajudar esta Jerusalém que foi saqueada, será que você pode dizer eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Deus quer te usar, Deus quer te usar para ajudar quem caiu se levantar, Deus quer te usar para ajudar a reconstruir, aleluia, os muros desta Jerusalém que está em ruínas, será que você pode levantar sua mão e dizer Senhor, eis-me aqui e me usa, eis-me aqui meu Deus me envia, ei, ei nemias, é você que Deus vai usar para levantar quem caiu dentro da sua casa, é você que Deus vai usar para levantar quem caiu no teu trabalho, é você que Deus vai usar para levantar quem caiu na tua vizinhança, eu sei que nós estamos vivendo em uma época onde o egoísmo tem reinado no coração de muitos, o amor de muitos tem se esfriado, hoje o pensamento é cada um com o seu problema, cada um com o seu problema, aleluia, mas eu quero te perguntar aqui, quantos aqui querem morar no céu e herdar a vida eterna, responde aqui, eu acredito que muitos, aleluia, eu acredito que muitos, e eu quero usar aqui uma história que o Senhor usou para responder um doutor da lei, e eu quero que você venha prestar bem atenção, porque o doutor da lei, ele perguntou o que era necessário ele fazer para herdar a vida eterna, eu quero que você pare para escutar, aleluia, glória a Deus, aproveite e compartilhe com alguém, o Senhor está falando conosco aqui no dia de hoje, eu quero que você pare para ouvir, Lucas capítulo 10, versículo de número 25 a seguir, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lei? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. mas ele querendo justificar se perguntou a Jesus e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes estes lhe tiraram as roupas espancaram e se foram deixando quase morto. Aconteceu está descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem passou pelo outro lado e assim também um levita quando chegou ao lugar e o viu passou pelo outro lado mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e quando o viu teve piedade dele aproximou se enfaixou lhe as feridas derramando nelas vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal levou para uma hospedaria e cuidou dele no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e disse lhe cuide dele quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes aquele que teve misericórdia dele respondeu perito na lei Jesus lhe disse vá e faça o mesmo Jesus ele usou uma parábola uma história para poder mostrar o perito na lei o doutor na lei qual é o grupo qual é o grupo que vai herdar a vida eterna e o grupo é o grupo do bom samaritano do bom samaritano essa parábola é muito profunda é muito profunda eu perguntei agora há pouco quem quer morar no céu e herdar a vida eterna todo mundo quer todo mundo quer só que eu quero te perguntar você tem sido como o bom samaritano você tem sido como o bom samaritano ou você tem sido como o assaltante ou como o sacerdote o levita quem você tem sido quem você tem sido o grupo do assaltante são aqueles que pensam da seguinte forma o que é meu é meu e o que é teu é meu também é o grupo dos assaltantes pensam da seguinte forma o que é meu é meu e o que é teu é meu também o grupo dos sacerdotes e levitas pensam da seguinte forma o que é meu é meu o que é seu é seu cada um com seu problema cada um no seu quadrado existem muita gente que faz parte deste grupo muita gente que faz parte deste grupo cada um com seu problema cada um com seu problema mas também existe o grupo dos bons samaritanos aqueles que vão reinar aleluia aqueles que vão herdar aqueles que vão reinar com cristo aqueles que vão herdar a vida eterna aqueles que vão morar no céu os bons samaritanos pensam da seguinte forma o que é seu é seu e o que é meu pode ser seu também o que é seu é seu e o que é meu pode ser seu também ou seja você tem um problema eu posso deixar o meu de lado um pouco para cuidar do seu isso é amor isso é amor será que você hoje pode exercitar exercitar o que Nemias exercitou Nemias se dispôs a ir para Jerusalém para reconstruir os muros que estavam vendidos será que você pode hoje se dispor a ajudar quem caiu a ajudar quem se desviou desviou do caminho eu sei eu sei que às vezes existem pessoas que já estão com a mente cauterizada e não teme mais a Deus não querem mudança mas nós nunca poderemos nós nunca poderemos generalizar porque existem pessoas que querem se levantar de novo mas não conseguem não consegue não tem força aleluia e se faz necessário que um bom samaritano venha estender a mão ajudar a levantar se faz necessário que um nemias venha se dispor a ir aleluia a reconstruir os muros de novo será que hoje alguém pode dizer Senhor eis-me aqui eis-me aqui Deus porque se todos começarem a pensar mas eu estou com problema também ah mas eu estou com problema também ah eu preciso também que alguém me ajude ei ei quando você entender o quão poderoso é você amar o próximo e exercitar isso em atitudes em estender a mão para quem caiu a se levantar em orar por alguém ajudar em alguém ajudar alguém em uma palavra de conselho de consolo você pode ficar tranquila pode ficar tranquilo Deus vai levantar alguém para cuidar de você é um círculo aleluia é um círculo enquanto você está cuidando de alguém Deus levanta outra pessoa para cuidar de você Deus nunca vai deixar você desamparada desamparado Deus nunca vai deixar você na mão fique tranquilo fique tranquila nemias orou falou com Deus e os dias se passaram e o rei estava percebendo que o semblante de nemias estava decaído estava triste e o rei perguntou o que estava acontecendo e nemias falou tudo para o rei nemias estava disposto a deixar tudo em suzã para ir para Jerusalém e ele disse isso para o rei e o rei permitiu que ele fosse e ele foi chegando em Jerusalém ele chegou ali determinado a vontade de Deus era fazer com que os muros de Jerusalém viessem ser reconstruídos mas para isso Deus precisava que alguém viesse se dispor para isto alguém decidido com foco para fazer a vontade dele assim como Deus Deus a vontade do Senhor era entregar nas mãos do seu povo a terra prometida ele levantou Moisés para que esta obra viesse começar a se concretizar Deus quer te usar entenda isso Deus quer te usar não fica sentada no seu sofá sentado no seu sofá esperando as coisas caírem do céu Deus Deus quer te usar Neemias Deus quer te usar se dispõe para fazer a vontade do Senhor Deus quer te usar para realizar a obra dele Deus usou Moisés Deus usou Josué e tantas outras pessoas que Deus usou homens igual eu e você carne e osso mas homens de fé decididos de foco e que seguia a vontade do Senhor e não as suas próprias vontades Neemias chegou em Jerusalém decidido a reconstruir os muros além Jerusalém ele começa Deus estava naquela obra Deus estava naquele negócio aí os inimigos ficaram sabendo que Neemias estava reconstruindo os muros e vieram tentar impedir Sambalat e Tobias vieram e tentaram 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 desmotivar tentaram de todas as formas mas Neemias estava decidido Neemias tinha um foco Neemias quando ele chegou em Jerusalém ele chegou decidido é necessário que você venha tomar uma decisão e venha estar certo disto porque quem é decidido pode vir o vento que for ele não abre mão da decisão que tomou quem tem foco pode vir quem quiser tentar impedir não vai conseguir ele não vai abrir mão porque ele tem foco ele está decidido e eu quero ler aqui no livro de Tiago capítulo de número 1 versículo 5 ao 8 se se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todo da livremente de boa vontade lhe será concedida peça a porém confesse em duvidar pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar levada e agitada pelo vento não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz hoje é dia de você decidir hoje dia 29 do 10 de 2018 são exatamente agora 23 e 4 da noite segunda feira é momento de decisão você precisa decidir você precisa decidir aleluia antes de tomar essa decisão ore porque antes de nemias ir decidida a reconstruir os muros ele orou primeiro e jejumou jejum e ore daqui a pouco nós vamos orar é momento de decisão não fica instável não fica em cima do muro não seja como as ondas levadas ao vento uma hora vem uma hora vai uma hora vem uma hora vai uma hora vem uma hora vai descida ou vai ou vem uma hora quer uma outra hora não quer uma hora crer outra hora não crer isso faz com que Deus aleluia não vem agir olha aqui o que está escrito peça a porém confessa em duvidar pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar levada e agitada pelo vento não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor quem tem ouvido para ouvir que ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo ou você crê ou você não crê ou é quente ou é frio ou vai ou vem ou acredita ou não acredita saia de cima do muro decida decida eu sei eu sei que é muito fácil a gente tomar uma decisão quando as coisas estão indo bem quando você está vendo as coisas indo para frente existem pessoas que ao ver as coisas indo para frente indo muito bem tomam decisões assim sem orar sem falar com Deus porque acredita naquilo que está vendo acredita naquilo que vê mas é difícil você tomar uma decisão diante de muros caídos portas queimadas diante de alguma coisa que está em ruínas você olha para um lado você olha para o outro e você não vê nenhuma solução imediata é difícil você tomar decisão por fé a tendência humana é abrir mão porque não está vendo nada acontecendo não vê nenhuma solução imediata não está vendo nada abre mão desiste mas você precisa decidir você precisa você precisa decidir não é Deus que vai tomar decisão não é seu parente não é seus amigos é você que vai decidir a decisão é você que vai tomar por isso estou aqui para trazer alguns exemplos para você exemplos da bíblia sagrada para que a sua fé venha ser renovada a sua fé venha ser edificada porque se você tomar a decisão de reconstruir mesmo vendo as ruínas e aos olhos naturais aos olhos naturais parece que não vai sair nada de bom mais que não tem mais jeito mas se você decidir reconstruir Deus é fiel para te dar capacidade para isto Deus é fiel para honrar sua fé e te ajudar nesta grande obra aleluia o desejo de Deus é de curar libertar transformar restaurar restaurar os pensamentos do Senhor ao nosso respeito é pensamento de bênção e não de maldição Deus não tem prazer Deus não tem prazer em ver alguém depressivo depressiva Deus não tem prazer nisso o desejo de Deus aleluia é reconstruir os seus sentimentos reconstruir você de dentro pra fora é te fazer uma pessoa forte aleluia Neemias está ali Sambalat e Tobias fez de tudo mas não conseguiram fazer com que Neemias viesse desistir de reconstruir Neemias conseguiu reconstruir os muros com a ajuda de Deus e dos irmãos ali de Jerusalém os muros ficaram de pé e o nome do Senhor foi glorificado ei eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui eu quero orar por você eu quero orar por você e com você você que está diante de uma situação que está em ruínas aquele casamento que outrora era uma benção e hoje está em ruínas os teus filhos que eram uma benção na igreja e hoje está em ruínas o teu emprego que era uma benção e hoje está em ruínas se você decidir reconstruir Deus vai te honrar mas você precisa crer e está decidido para que Deus venha agir para que você venha receber algo da parte de Deus decida aleluia decida em nome de Jesus eu quero orar com você neste momento Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar você crê nisso você crê nisso você crê nisso Deus vai te ajudar sua saúde era uma benção e hoje está em ruínas sua vida financeira era uma benção e hoje está em ruínas Deus quer reconstruir tudo Deus quer colocar de pé sua vida espiritual sentimental profissional Deus quer restaurar então vamos orar eu quero convidar você neste momento antes de orar se você desejar compartilhar com alguém compartilhe em nome de Jesus você que está aqui me assistindo faça isso você não está fazendo para mim você está fazendo para o reino de Deus porque através disto alguém vai assistir ser abençoado e uma alma pode ser salva então vamos orar vamos falar com Deus Santo Deus e Eterno Poderoso Tu és meu Pai neste momento Senhor eu apresento o Teu povo meu Deus o Teu povo que confiam no Senhor esta pessoa meu Pai que se encontra diante de uma situação que está em ruínas esta pessoa está meu Pai sem saber qual decisão tomar meu Deus ajude esta pessoa neste momento Pai Espírito Santo vai lá o Senhor que convence o homem de tudo o Espírito Santo vai lá mova sobre esta pessoa e que esta pessoa venha sentir de novo a esperança voltando ao coração dela esta pessoa venha ser meu Pai querido alguém que venha contar o grande testemunho da grande obra que o Senhor realizou nós cremos na tua existência meu Pai estende as tuas mãos sobre a vida deste povo meu Senhor dê forças estratégias renova as forças deles ó Pai renova Senhor as forças a esperança para que possa meu Pai querido estar de pé e venha resistir Senhor as palavras de desmotivações que venha resistir meu Pai querido os dias maus aqueles dias meu Pai que olhamos e nós não conseguimos enxergar nenhuma porta de escape aberta aquele momento meu Pai que nós olhamos e não enxergamos nenhuma solução imediata aquela aquela situação meu Pai querido que está em ruínas e precisa ser resolvida venha agir eu sei que o Senhor tem uma grande obra a realizar mas é necessário que alguém venha se dispor se posicionar está na tua presença para que isto venha se concretizar meu Deus eu quero que o Senhor venha passar a tua mão sobre a mente desta pessoa venha meu Pai agir com poder realiza uma grande obra cura liberta transforma restaura faz meu Pai o impossível acontecer para a glória do teu nome para a glória do teu nome para a glória do teu nome Senhor visita o coração desta pessoa hoje visita o coração desta pessoa neste momento em nome de Jesus em nome de Jesus eu te peço meu Pai agora estendo as minhas mãos mãos humanas mas neste momento meu Pai eu quero que o Senhor venha honrar a fé deste povo honra a fé deste povo eu profetizo debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus a bênção sobre a vida do teu povo que crer que confia que acredita aleluia Deus ajude esta mulher este homem renova as forças fortifica coloque de pé traz fé meu Pai ao coração em nome de Jesus eu te peço amém e amém glória a Deus que Deus possa te abençoar poderosamente eu creio na sua vitória eu creio que você vai ser alguém que vai testemunhar da grande obra que Deus realizou na sua vida você crê nisso diga eu creio mas para isso acontecer você precisa se posicionar saia de cima do muro e decida seja uma pessoa decidida aleluia amém e Deus vai honrar a sua fé Deus vai honrar a sua fé eu vou ficando por aqui amanhã estaremos de volta às 22h30 em mais um momento de oração você vai estar aqui amanhã vem estar conosco convide mais alguém convide sua família seus amigos está começando uma nova semana hoje é segunda daqui a pouco é terça não se esqueça Deus é aquele que faz o impossível o ano está finalizando e grandes coisas da parte do Senhor ainda podem acontecer no decorrer desses meses que restam amém que Deus abençoe poderosamente não saia desta transmissão sem antes compartilhar com alguém faça isso contribua para o reino de Deus tá bom meus amados irmãos Deus abençoe a vida de vocês fiquem todos na paz do Senhor amados irmãos amados irmãos Amém.